O empresário da indústria cinematográfica que tem que lidar com roteiros mal elaborados, diretores e atores orgulhosos. Um desses atores, em meio a uma filmagem, é sequestrado por uma organização. E aí surge um outro problema para resolver. Tudo isso está presente no longa Ave César, que tem na direção os irmãos Joel e Ethan Cohen. E é sobre esse filme que a Fernanda, da FM Cultura, fala mais agora aqui no canal aberto. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse filme engraçadíssimo aí que chegou dos irmãos Cohen. Novamente falando aí desse período do macartismo, né? Caça aos comunistas. Eu digo novamente porque eles fizeram o roteiro de Ponte dos Espiões, né? Que é o filme do Steven Spielberg. Mas esse aí não se leva a sério, tá? É bem mais leve e aí faz a gente rir muito. Tem muitas alusões aí à chamada Era de Ouro do cinema, né? Aquele período dos musicais, de filmes western. Então a gente tem muitas alusões a esse período de Hollywood, mas isso tudo através dos olhos do Ed Manics, que é interpretado pelo Josh Brolin, que é um executivo, uma espécie de executivo, empresário meio mafioso. Porque o que ele tem que fazer? Livrar o estúdio, né? E aí é uma alusão também ao MGM, né? Os famosos estúdios da MGM. Por que que ele vai fazer isso? Ele vai ter que abafar histórias, né? Desde alguma atriz que tem um casamento que o estúdio considere ruim, né? Aquele período ainda que tinha muito controle do estúdio sobre os atores. Então ele vai lidar com todo tipo de problema, desde até daqui a pouco ter um roteiro que ele vai ter que falar com religiosos para ver se está de acordo ali a representação que vai ter de Cristo, que é uma das cenas engraçadíssimas desse filme. E então, cinema falando de cinema, né? Que é uma coisa muito boa, fazendo a gente ter muitas cenas aí remetendo aos musicais. E aí a gente tem o personagem do Tianning Tatum, o próprio George Clooney, que é esse ator que é sequestrado por essa espécie de cápsula aí marxista. Então é um filme que faz muitas referências àquele período, né? E a relação que se tinha com os estúdios, com os atores, né? Aquelas atuações também muito questionáveis aí, que partiam muito do controle do diretor. Então, Ave Cesar, esse é o novo filme dos Irmãos Cohen. Dessa vez aí, uma comédia, né? Que chega aos cinemas e fica a dica para vocês, então, conferirem. O elenco é maravilhoso, tem Ralph Fiennes, além do George Clooney, que eu também já falei. Então, não dá para perder, tá? Ave Cesar e a outra dica, como sempre, vocês já sabem, né? É ficar sintonizado, sintonizar 107.7.